Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 21 da cruzeta aí, né? Hoje é dia do touro, dia do elefante e dia da cabra. Aí na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo pequente aí da Popular Loterias. E vamos ver se a gente começa hoje com o pé direito, né? Ontem muita repetição, né? E a danadinha da cobra tornou voltar na coruja, né? É, faz parte. Então, ó, 27,83, ó, tá aí, ó. O elefante aí com a 5946, ó, 5946. E a cabretinha com 8521, já ganhei esse a milhar, hein? 8521 da cabretinha. Então, agora vamos... Algumas duplas boas pra hoje, né? Aí, ó, turivaca, camila e peru e elefante e cobra. Inclusive, um terno bom aí, a galera gosta de jogar aí, sempre dá um talinha. O elefante e cobra o jacaré, né? E tá aí algumas centenas boas aí pra hoje. Acho que essa mascota, a águia, né? Eu acho que essa 308 da águia. Também uma vestruz aí com a 701 ou a 801. Vamos ver se a gente dá um talinho hoje, né? E na cruzeta, naquele esquema, né? 356, ó, 653, 316, 613, 314, 413, 814 aí do nosso amigo Marcos. Tá difícil essa, né? 824, ele é cabretinha. Coloquei uma do touro aqui, ó, 783, mas como o touro também gosta de vir com o coelho, pode ser a 738, né? Elefante aí com a 946. E pelas viradinhas de ontem aí, é muito bom hoje julgar de 981 a 984, que deu muita viradinha ontem nesse sentido. Então, vale a pena julgar essa sequência hoje. 981, 982, 983, 984. Beleza? Então, bom dia a todos, um forte abraço e boa sorte!